O ex-jogador Neto, né, que nunca foi ídolo de ninguém, quanto mais craque de alguma coisa, ele comprou uma boda, cara, com o Guarani Futebol Clube, pois o Guarani Futebol Clube, junto com o Bolsonaro, começaram a arrecadar, a fazer arrecadações de alimento, de água e tudo mais, para o Rio Grande do Sul, e adivinha? Ele disse para o Guarani, esquecer ele, se por acaso tiver esse evento, essas arrecadações aí, me esqueçam, Guarani, pois eu sou ídolo, eu sou ídolo! Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, ele conseguiu pegar o orifício rugoso dele e colocar na altura da boca, pois só esbosteou! Vou soltar o vídeo dele falando aqui, que vocês vão entender melhor. Ô, Guarani, ô, presidente do Guarani, ô, vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso, que eu estou vendo o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, hein? Esquece, esquece o ídolo aqui, esquece o ídolo aqui, pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira, o Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Esquece o ídolo aqui, como se fosse algum ídolo de algo, você ganhou o quê, Neto? Você foi campeão do quê, Neto? Ídolo do quê? Que craque que você, você só batia falta, velho! Pessoal, leiam comigo pra vocês entenderem aqui, ó. O Guarani Futebol Clube começou, juntamente com o Bolsonaro e o Tarcísio, fazer arrecadações, ó. Guarani abre brinco de ouro para evento de arrecadação com presença de Bolsonaro. Campanha de doação será na próxima quarta-feira, dia 29, no ginásio do clube. Foi o suficiente pra esse curto falar um negócio desse. Meus irmãos, no meu humilde ponto de vista, temos que boicotar o programa dele. Como é que chama o programa dele? Porque eu não acompanho. Os donos da bola, temos que boicotar o programa, boicotar todos os produtos aqui que a Bandeirante está fazendo propaganda aqui no horário dele. Temos que boicotar, cara. Por uma simples ideologia política, esse cara não quer que o Guarani faça o evento junto com o Bolsonaro. Isso pra ele é o importante. O importante pra ele é o Bolsonaro junto com o Guarani. Agora as toneladas de alimentos ali que serão arrecadadas, aí não, pra ele não é. Isso aí não é importante. O importante é o Bolsonaro junto com o Guarani. Revoltante, cara. O Nicolas Ferreira, ele fez um vídeo aí colocando o Neto no devido lugar. Vamos lá. Gente, desculpa eu passar aqui e poder ter que falar desse cara, mas o craque de lugar nenhum, ídolo de ninguém, simplesmente está dando piti porque o evento que o Guarani vai fazer tem a presença do Bolsonaro. E esse evento nada mais é do que pra poder arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. O cara que disse, um cara que não podemos ficar politizando tudo, precisamos ser democráticos, mais amor, menos ódio contra esse pessoal da intolerância, simplesmente está querendo impedir um evento, falar que não contem mais comigo, porque o Bolsonaro está indo lá pra algo bom, que é pra arrecadar comida, arrecadar alimentos para o Rio Grande do Sul. Esse é o cara que fala em democracia. Pra mim, craque é Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Esse cara aí, no máximo, é um papagaio. Esse cara aí, no máximo, é um papagaio. É um verdadeiro papagaio. É um verdadeiro papagaião que conseguiu colocar o orifício rugoso na boca. Que, aliás, né, meus irmãos, fã de Che Guevara. Ai, taroco, foi só uma coincidência. Ele só colocou essa camisa há muito tempo. Tá bom, temos outra daqui. É só outra coincidência. Fã de Che Guevara, cara. É o tipo do cara que prega a liberdade pra mim, né, o capitalismo pra mim. E pra vocês, eu quero um socialismo puro. Vocês que se ferrem. Mas os meus filhos vão estudar nos melhores países do mundo, nas melhores escolas. Porque eu tenho dinheiro, eu trabalho pra isso. E ele está certo. Tem que pôr os filhos nos melhores lugares mesmo. Mas, como defensor de Cuba e Venezuela, seus filhos deveriam ter estudado lá, cara. Já que você defende esse regime ditatorial. Vocês podem até falar assim, mas você não é aluno da sua. E qual o problema? É, não quero ir pra Cuba. Nem pra Venezuela, truta. Tô nem aí com a Cuba e com a Venezuela, truta. E meus filhos agora vão morar lá também. Tem dois filhos que vão morar lá a partir de agosto, graças a Deus. Porque eu ganho dinheiro pros meus filhos, truta. Eu ganho dinheiro pros meus filhos terem educação. Pra eles terem escola. Pra eles terem segurança. E vão mandar mesmo. Vocês podem até falar assim, mas você não é aluno da sua. E qual o problema? É, não quero ir pra Cuba. Nem pra Venezuela, truta. Tô nem aí com a Cuba e com a Venezuela, truta. Por sinal, já morei nos dois, já morei na Venezuela um ano. E é o seguinte, meus filhos vão pra estudar. Pra ser gente. E é isso que é a parada aí. Parabéns aí ao Guarani Futebol Clube, meu. Por não ter arredado o pé. E ter feito uma nota, né? Uma nota de esclarecimento. Dizendo assim, as portas do Guarani estão abertas. Vamos arrecadar a maior quantidade de alimentos. Para ajudar o povo do Sul. Que se dêem que você é um apresentador e ídolo de ninguém. Vamos continuar ajudando. Vou ler pra vocês aqui a nota do Guarani, pessoal. Ó, o Guarani Futebol Clube esclarece que atendeu com prontidão a solicitação do governo estadual para a realização da campanha e arrecadação de mantimentos em favor das vítimas do Rio Grande do Sul. Esta causa está acima de todo e qualquer interesse público partidário. Devendo ser acampada por todos nós brasileiros que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos que estão necessitados. O Guarani não possui espectro político. É um clube de futebol feito por pessoas com as mais diferentes ideias e conceitos. Comungamos, contudo, a filosofia que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo. É o cumprimento do nosso papel social prestarmos apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. Mas parece que o craque Neto não quer isso. Me esquece, hein, Guarani. Me esquece, hein, o ídolo aqui. O ídolo do quê, cara? Esquece, hein? Pode esquecer, hein? Esquece, esquece... Ó, esquece o ídolo aqui. Ó, esquece o ídolo aqui. O ídolo do quê, velho? Você é um ídolo de bosta, velho. A única... Você é uma... Vamos dizer os esquerdistas. Você é uma estalta de bosta. É isso que você é. Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos com essa tragédia. Tudo e qualquer pedido, neste sentido, será acolhido. Independente da coloração política de seus organizadores, a vida sempre será mais valiosa do que qualquer posição partidária. Ó o Neto aqui, ó. Um ídolo de bosta. É isso que você é, cara. Que, aliás, foi aplaudido unicamente por quem. Eu não sei qual desses dois netos é o pior, cara. Dar cara a tapa, botar o corpo de frente. Essa postura é de quem não ser covarda com medo de perder um seguidorzinho. Tá falando que o cara não tem medo de perder um seguidorzinho, mas ele nunca fez um vídeo no seu canal do YouTube. Um vídeo de cunho político. Nunca fez. Como é que vai fazer um vídeo de cunho político pra crianças de 8, 10, 12 anos? Como é que... Eu vou falar a verdade, cara. É uma vergonha, velho. E repito, temos que boicotar esse programa. Como é que chama esse programa aqui mesmo? Os donos da bola. Boicotem esse programa, os donos da bola. E principalmente, boicotem todos os patrocinadores desse programa. Boicotem, cara. É isso que devemos fazer. Eles só entendem assim. Eles só entendem assim. Boicotando. A Band aqui, cara. Pô, cara. Espero que a Band faça uma nota de retratação dizendo que, no mínimo, né? Não compactua com essa fala absurda aqui do ídolo de ninguém. Que ele nunca foi campeão de nada. Que se autotitula Crack Neto. Um ídolo de b****. É isso que você é, velho. Fiquei bastante chateado com o Neto pelo que ele falou. Que ele disse ontem no programa, que o pessoal até da assessora de imprensa falou que não aguenta mais me defender. Eu nunca pedi para que ele me defendesse em momento algum. Não é meu amigo. Na minha casa não entra mau caráter porque eu não sou amigo de mau caráter. Sou amigo de cara de bom caráter. Não entra cara que bosque na cara de juiz. E a minha carreira mostra, isso aí no meu currículo mostra que eu nunca fiz isso na minha vida. Ele tentou ter a segunda chance de ter o poder na mão, na vida dele. A primeira foi quando ele foi jogador do Corinthians que ele pisava em todo mundo no Corinthians lá. E a segunda agora com o microfone da mão ele não está sabendo aproveitar essa chance que ele está tendo.